E é pra qualquer tipo de cabelo, ondulado, cacheado e crespo, bem inconsistente, olha isso, ele não desce, já é muito cabelo, com uma cabeça só, na frente a gente faz, tendo liso, vai ficar mais definidinho, vai ficar mais fritinho, tá seco, tá? Ele fica, nossa, como eu tô suando, pra vocês terem noção de como tá calor isso aqui, mas isso aqui merece um glow up, né? Glow up! Peraí que eu já, peraí. Faz tudo o que promete. Mas eu acredito que se tivesse passado de gelatina ia ficar um resultado melhor ainda. E aí, meninas, gostaram? Tchau!